O mundo da música baiana sofre uma perda significativa com o falecimento de Missinho, o talentoso e carismático primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana. Aos 64 anos, Edmilson de Amorim Ferreira, conhecido carinhosamente como Missinho, nos deixou após uma luta corajosa contra complicações de saúde exacerbadas por uma crise renal e diabetes. Sua partida ocorreu em Salvador, onde também começou sua jornada musical, que o levou ao estrelato. Missinho foi mais do que um músico. Ele foi um pioneiro do axé, um gênero que ele ajudou a moldar com suas melodias contagiantes e letras que capturavam a essência vibrante do carnaval de Salvador. Entre suas criações, destacam-se hits como Mistério das Estrelas, Olhos da Noite e Lua Menina, canções que se tornaram hinos nos trios elétricos e continuam a animar multidões até hoje. Em 1986, após uma década de sucesso, Missinho decidiu deixar o Chiclete com Banana, marcando o fim de uma era e o início de outra para a banda. Em uma entrevista, ele refletiu sobre sua decisão, mencionando a necessidade de novos ares e o desgaste natural nas relações dentro do grupo. Essa mudança, embora difícil, mostrou o seu compromisso com o seu próprio bem-estar e crescimento artístico, um exemplo de integridade e autenticidade. A partida de Missinho é sentida por todos nós que conhecemos sua música e por aqueles que foram tocados por seu espírito vibrante e inovador. Ele deixa não apenas um legado de canções que definiram um gênero, mas também uma lembrança de sua resiliência e paixão pela vida e pela música. Neste momento de luto, estendemos nossos corações e condolências à sua família, amigos e a todos os fãs que, como nós, sentirão saudades de sua luz e talento. Obrigado, Missinho, por todo o ritmo, a alegria e a paixão que você compartilhou conosco. Que sua música continue a ecoar, eternizando sua memória nos carnavais de cada ano. Que sua música continue a ecoar, eternizando sua memória nos carnavais de cada ano.